Eu te quero mais de tudo, eu me sinto do seu preço, eu me pego a minha vida, pra você fazer de mim, mais de mim, só quero pedir, e ainda você pensa muito em mim, diz que é verdade, vou querer dizer de mim, diz que é verdade. Eu te quero mais de tudo, eu te quero mais de tudo.